Olá, eu sou a juíza Nayara Branquer e faço parte de uma jornada de conscientização para dar um basta na violência contra a mulher. Para isso temos um instrumento importante, a medida protetiva, para proteger mulheres que sofreram qualquer tipo de violência ou que estejam em risco. A medida protetiva busca garantir a segurança, a integridade física, psicológica e emocional da vítima, impedindo que o autor da violência cause mais danos. Essa ordem, por exemplo, proíbe o autor da violência de se aproximar da vítima, de familiares e testemunhas. Proíbe o autor da violência de entrar em contato pessoalmente, por telefone e redes sociais. Pode também garantir que a vítima não perca o emprego, caso seja necessário o afastamento. Garantir o pagamento de pensão alimentícia provisória. determinar que o autor da violência saia de casa. Permitir que a vítima e seus dependentes sejam encaminhados a programas de proteção e atendimento e, em casos mais graves, a casas de abrigo. Determinar ainda o encaminhamento do autor da violência para grupos reflexivos. A mulher não precisa de um advogado para solicitar a medida protetiva. Ela pode pedir na delegacia, ou até pela internet, ou entrar em contato com a SEAV do Poder Judiciário. Lei Maria da Penha. Dê um basta na violência.